Olá pessoal, estou aqui com a Valéria da Boutique do Chocolate. Nós estamos aqui na rua Cuiabá, 867, na Moda, no Bazar Vila das Cores. E o que é que você trouxe, Valéria, aqui, hoje, no Bazar? Bastante chocolate, é isso? Um molho de chocolate. Vou mostrar, vou mostrar alguma coisa. Aqui nós temos damasco recheado com trufa e nozes. Damasco, trufa e nozes. Aqui, cereja com cheque. Aqui é uma trouxinha de coco. Trouxinha de coco. E tem vários. Esse aqui, o que é? Esse é leite ninho com Nutella. Leite ninho com Nutella. Ali dentro, você pode ver... Tem um pratinho aqui, tem as delícias, né? Olha como ele fica por dentro. Aí. E esse aqui é o bem casado. Esse aqui é o bem casado? Isso. Eu chamo de bem casado porque ele embalado, ele parece um bem casado. E por dentro, por fora, é chocolate. Eu vou ter que experimentar. Pera aí. É só bem casado? É. Ele fica assim. Já guarda aqui, ó. Quando ele é embalado... Tá. Quando ele é embalado, ele parece um bem casado. Só que ele é só chocolate. Se bem casado, é muito bom. É bom? É bom? Temos o camaféu de nozes também, maravilhoso. E essa cereja aqui, eu chamo bombom pra beber. Porque você não pode comer assim. Você tem que comer assim. Porque ele é cheio de cherry brandy e uma cereja inteira dentro. Então você bebe. Maravilhoso. Tá comendo bem casado, mas não como esse aqui. Não. Quanto custa esse bem casado? Quatro reais. Quatro reais, mas você faz encomenda pra festa. Faço pra quando quiser. E como é que o pessoal gostou de tudo que tá aqui? Tudo. E como é que você acha? Acha que o camaféu de nozes é um carro chefe, o bem casado é outro. Sim, mas eu quero encomendar. Como é que você acha? Ah, como é que você acha? Tem aqui, tem aqui. Diz o telefone aí pra falar. Tá aqui, ó. Coutinho de chocolate. 98531 2437. É isso? Venha só, dá licença. Tá aí. Dá pra pegar? Mais que bem casado, tá aqui. Pra encomendas de mais de 100 peças, eu dou 10% de desconto. Comendão mais de 100 peças é 100 desconto. Então só pra repetir o WhatsApp, é 98532 2437. Boutique de chocolate. ValeriaConstance, arroba gmail.com. Valeu. Isso é sempre. Valeu. Obrigada.